Essa noite, ela conclui, ela encerra de forma mágica, nesse teatro lindo, aliás, observa um pouco que beleza que é a pintura, que é a escultura, a arquitetura desse teatro que foi inteiramente recuperado há pouco tempo e que reflete há tantos anos, foi capaz de criar, construir uma casa de espetáculos como essa. E hoje vocês vão ter um espetáculo, como lembrou o governador, do que há de mais puro na música, no folclore, na cultura do estado do Amazonas, que são os bois de Parintins. E Bia e eu gostaríamos, nesse momento, antes da Hora do Planeta, de fazer uma homenagem à primeira-dama e ao governador do estado, também de uma maneira muito singela, mas com muito coração, oferecendo a eles uma obra que a Bia preparou, com madeira de manejo, madeira descartada, que é a figura que é o governador, e o livro também, que reproduz esta história, e que parte dela, aliás, o governador teve várias fotos realizadas aqui, também no estado do Amazonas, e esta madeira descartada, e esta madeira descartada. E esta madeira de manejo é parte da obra que a Bia realiza, em homenagem ao estado do Amazonas. Aplausos 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 Amazonas, eu adoro Amazonas, Amazonas, Amazonas Eu adoro Eu amo esse rio nas células Nas suas vestigas Meus olhos parceiros Meus signos nas suas entranhas Meus signos nas suas entranhas Meus signos nas suas entranhas Nas suas águas saem Eu amo meu Vira o pau da flora O meu sangue é o mesmo Vem, vem meu boi, meu boi Boca bruxou Contou um arindal azul Estou de constância Foi grande estrela Tão dois estremessos Vem, vem meu sangue é o mesmo O meu boi já chegou Vem, vem meu bato Que tem um bato Que tem um bato Que tem um salão Vem, vem, vem merece Vem, vem do chute Vermelhante, vermelhão Vem, vem, vem do chute Vem, vem do chute Que tem um bato 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 Que tem um salão Que tem um salão Meu coração é vermelho De vermelho, de vermelho, de vermelho De vermelho, de vermelho